Minahora, ei, minahora, minahora, ei, sou da Angola Minahora, ei, minahora, minahora, ei, sou da Angola Minahora, ei, minahora, minahora, ei, sou da Angola Minara, 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 vou jogar agora Minara, 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 sou de Angola Minara, 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 capoeira de Angola Minara, 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 sou de Angola Minara, 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 eu sou de Angola Minara, 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 sou de Angola Eu jogo aqui em qualquer lugar Minora, ei, 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 Minora Minora, ei, Minora Minora, ei, sou de Angola E essa é a capoeira que vem de lá Vem jogando de lado, vemzinho devagar Minora, ei, Minora Minora, ei, sou de Angola Vem se brilhar e com as minhas estrelas do céu E crescer e arrumar a água do mar Viva minha Bahia Minora, ei, Minora Minora, ei, sou de Angola Minora, ei, Minora Minora, ei, sou de Angola A lua brilha, o sol tá clareando A capoeira me ilumina, me iluminará Me iluminará, me iluminará Minora, ei, Minora Minora, ei, sou de Angola Minora, ei, Minora Minora, ei, sou de Angola Eu sou negão aqui em qualquer lugar Minora, ei, Minora Minora, ei, Minora Minora, ei, sou de Angola E se joga capoeira aqui a culá Minora, ei, tá brilhando lá Minora, ei, Minora Minora, ei, sou de Angola Minora, ei, sou de Angola